A Trima A Trima que Llien tan seno no carame Grande Aterco Ora Milagre A Trima 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 Nunca que eu amei Com-com-com-me me lhe amei Whisky Love Restane Restane Whisky Love Cali com ae E não sei aqui, não me nega tine Cristal-Mu, cumpul-Mu, ono lampe, ono lampe Lá bom, não está cantando lima tahun Singapur-Mu e-tipo, no jonge-wez, até já não Eu quero saber, eu sinto mais um comum Eu quero saber, não vou coشرirma o meu coração O peito é meu coração Não sei mais melhor, para a mãe Ok, muito obrigado, meus amigos Osam Marcos Obrigado.